Olá, querida Igreja do Naspe, querida comunidade que vive aqui ao nosso redor. Eu estou aqui para trazer para você uma informação oficial, uma nota oficial daquilo que nós como igreja estamos adotando para esse momento tão complicado que estamos passando aí, não apenas em nosso país, como ao redor do mundo. Em relação aos nossos cultos, para esse final de semana, os nossos cultos estão mantidos nos mesmos horários, tanto sexta-feira como no sábado pela manhã. Apenas queremos dizer que essa informação pode até mudar, caso haja alguma orientação, alguma situação que complique mais para os próximos finais de semana. Mas aí comunicaremos a vocês. Agora, eu quero tranquilizá-los quanto a algumas medidas que nós estamos tomando aqui na igreja para que tudo aconteça da melhor forma possível. Por exemplo, nós estamos disponibilizando aqui em todos os setores da nossa igreja, no hall da entrada da igreja, álcool gel, para que todos tenham acesso e tenham condições de se imunizar sem nenhuma dificuldade. Estamos recomendando aos nossos diáconos e diaconisas, recepcionistas, que recebam as pessoas sem cumprimentos, de mão, abraços, beijos ou qualquer contato físico. Estamos também colocando de maneira, assim, muito clara para todos o cancelamento de alguns eventos de maior porte em nossa igreja. Como, por exemplo, esse final de semana teríamos o encontro de famílias. Nós estamos cancelando. No próximo final de semana teríamos aqui a presença do Arautos do Rei. Estamos cancelando. E no último final de semana desse mês, teríamos aqui o Simpósio Internacional do Espírito e Profecia, que também está cancelado, ok? E estamos também trabalhando junto com a administração da escola no processo de diluição dos nossos cultos. Continuaremos com um culto apenas, mas os alunos estarão indo para um outro ambiente para terem o seu culto separado. E nós, da comunidade, manteremos aqui o nosso culto às 9 horas da manhã, nos nossos cultos regulares de sábado, ok? Agora queremos trazer para você algumas recomendações que entendemos ser muito importantes. Por exemplo, pessoas idosas, aquelas que estão no grupo de risco, devem ficar em casa, não devem vir para a igreja. Nós vamos disponibilizar aí os nossos links, tanto do YouTube como do Facebook. As pessoas podem assistir tranquilamente em casa, sem qualquer possibilidade de contágio ou mesmo se expor aí a alguma situação de risco. Outra coisa, pessoas que são portadoras de doenças crônicas também devem permanecer em casa. Pessoas que chegaram recentemente de uma viagem internacional, principalmente desses países que estão sendo mais atacados pelo coronavírus, também devem permanecer em casa, não é? E nós pedimos também, encarecidamente, que as pessoas, você cuide com as fake news, mas não deixe de seguir todas as orientações governamentais que estão sendo dadas pelos nossos institutos de saúde, principalmente aqueles que estão ligados à área de infectologia, não é? Então, cuidado com as fake news e todas as circulações, as informações que estão circulando pelas redes sociais. Então, nós vamos deixar aqui abaixo para você ver, olha, o link do nosso canal YouTube, o link do nosso canal Facebook e você pode tranquilamente assistir os cultos aonde você estiver, pelo computador, pelo seu smartphone, enfim, você não precisa deixar de participar da adoração, mesmo que à distância, tá bom? Então, vamos orar. Esse é o papel que temos agora, orarmos para que Deus realmente intervenha nesse processo e que em breve a gente tenha todas as nossas situações normalizadas, tenhamos nossos cultos normalizados e que a gente confie no Senhor e com certeza a mão do Senhor está sobre a sua igreja, está sobre essa instituição e eu desejo a você, assim, um abençoado sábado e amanhã estaremos aqui abrindo a palavra de Deus para todos aqueles que desejarem participar conosco de uma forma presencial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço. Deus te abençoe,